O problema dos resíduos sólidos tem sido apontado como um dos mais graves da atualidade, sobretudo para os países em desenvolvimento. Nos últimos anos, tem-se observado o incremento da geração de resíduos originados na descartabilidade de bens de consumo duráveis, em especial de produtos eletrônicos e elétricos, como equipamentos de informática, eletrodomésticos, vídeo e som, entre outros. Estes são denominados resíduos eletroeletrônicos, que, segundo a European Commission, são equipamentos elétricos ou eletrônicos sem utilidade, incluindo todos seus componentes, subconjuntos e consumíveis, os quais fazem parte do produto no momento de seu descarte. A coleta dos resíduos eletroeletrônicos é uma etapa muito importante de seu ciclo de vida, pois, a partir dela, que estes serão direcionados ao setor formal ou ao setor informal. A coleta informal refere-se a indivíduos que atuam de forma não registrada, não possuem licença ou não estão em acordo com regulamentos relevantes. Geralmente, atuam com pouco respeito à saúde e segurança, e possuem poucos ou nenhum mecanismo que auxiliam em suas operações. No cenário mundial, o Brasil é o segundo maior gerador de resíduos eletroeletrônicos dentre os países emergentes, e é o maior gerador da América Latina, o que demonstra a problemática do assunto. Em São José dos Campos, município localizado no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, 65% da população não conhece pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos, ocasionando o descarte incorreto e, consequentemente, entrando no ciclo informal da coleta de resíduos eletroeletrônicos. Ainda, é estimado que 24% desses resíduos são coletados através do sistema informal. Para eles, a informalidade, o ponto positivo para eles seria que eles não pagam nenhum tipo de imposto, né? Eles pegam o material, colhem, vendem onde tem um preço melhor para eles, né? Seria assim, é bastante interessante esse projeto, né? E a gente, a Cupertec também, ela tem esse projeto de trazer esse pessoal que faz essas coletas aí para dentro da formalidade, né? Para tirar ele da informalidade, para que eles possam ter um benefício com ele. Então, é o papel da Cupertec, né? Passar essa visão para as outras cooperativas que não trabalham formal, que isso é legal para todo mundo, né? Se juntar todo mundo num objetivo só, alcançar coisas melhores. 5, 4,5 toneladas, 5 toneladas por mês, né? Até porque a própria televisão em si, convinha muito, né? Que está sendo cortado o sistema analógico, né? No sistema digital, aí o pessoal está mudando, né? Estão se adequando, né? As novas televisões, então está sobrando muita televisão e gera a presa dela, né? Então, o que era chegado o material de eletrônicos, né? É que os materiais eletrônicos que a gente servia, a maioria deles eram dos PEBs, né? Da ficção do Brasil, que era o PEB do Campos Alemães, do Residencial Gás, do Dom Pedro e do Parque Interlagos, né? E o que que acontece? Quando eles chegavam lá na cooperativa, a gente tirava aqueles que a gente poderiam desmontar e aqueles que não poderiam ser desmontados, né? Que, igual televisão, monitor de computadores, a gente não desmontava eles, porque eles contêm as substâncias perigosas, né? Que poderiam danificar não só a saúde daqueles que ficavam dentro, como os que ficavam... A gente também atendia a população, né? Que ligava pra gente, a gente também ia retirar também, né? Olha, eu acredito o seguinte, que talvez entre vantagens e desvantagens a gente entender é o seguinte, acho que tem mais desvantagens, né, do que vantagens, porque, por exemplo, o coletor autônomo, ele acaba pegando esse material e, muitas vezes, ele não dá um direcionamento adequado, não dá a destinação adequada a esse tipo de resíduo. Por exemplo, televisão com tubo, a gente sabe que ela tem uma passiva ambiental, tem uma contaminação. Então, muitas vezes, o pessoal acaba retirando somente aquelas peças que são interessantes e acaba descartando, como eu falei, no terreno baldio, em qualquer outros locais, né, esse tipo de material. E aí, o que você tem? Você tem, de repente, as pessoas trabalhando sem estrutura, sem o apoio social, sem toda uma estrutura básica necessária. Então, eu não vejo, na verdade, vantagens, nem social nem ambiental. Vejo mais como desvantagem mesmo. É, a desvantagem é essa, acho que o impacto ambiental que isso gera, né. Você não tem preocupação ambiental, então, é fácil você cometer um erro de jogar esse resíduo no terreno baldio, né. E a chuva, as águas lavam isso e levam todos aqueles metais pesados para a natureza. É verdade, isso aí procede porque é uma coisa que está sendo ainda imputida na mente das pessoas, né. Hoje, você sabe que é fácil você enciclar latinha, pet, plástico, papelão. Então, pouca gente conhece o resíduo eletroeletrônico. Ainda, infelizmente, no nosso país, as pessoas jogam no terreno baldio, enterram mesmo o próprio quintal, acontece. Deixam na beira da estrada. Então, é um negócio, assim, que está em processo de concitivização. Não está pronto. É a minha visão. Antes de eu vir trabalhar na cooperativa, eu já trabalhava com resíduo eletroeletrônico. Mas eu não chamava de resíduo, eu chamava de lixo. Porque a minha função era, simplesmente, eu vejo que um componente eletrônico não está bom, eu jogava no lixo comum junto com a roda, porque já é uma casca de batata. Eu fazia isso. Eu era mal educado, assim, no que diz respeitar a resíduos. E eu já trabalhava com manutenção de patrimônio. Uma vez chegado aqui, eu tive esse contato e mudou o meu foco. Isso não é lixo, é um resíduo. Entendeu? Então, por esse motivo, você não deve descartar o lixo comum. E por que a informalidade dos captadores? Porque eles vão de porta em porta, acham esses resíduos, retiram a sua parte que interessa eles e vendem no ferro do velho sem nenhum critério. Eles não têm preocupação ambiental. Então, toda essa informalidade reside nisso. Eles não têm aquela preocupação de que aquele resíduo vai ser descartado de maneira correta. Ele vai parar numa terra, ele vai parar, enfim, na beira de um rio. Nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo com o aumento de riscos ambientais e a saúde do trabalhador devido ao símbolo informal dos resíduos eletroeletrônicos. Ainda, a coleta informal permanece acontecendo, mesmo com o sistema formal consolidado. O maior desafio? Incorporar o setor informal ao formal, por meio de políticas públicas e ações que integrem os catadores informais a organizações regulamentadas. Legenda Adriana Zanotto